O vereador Wagner Moura recebeu na última terça-feira, dia 17, a citação referente ao processo para devolução do mandato impetrado pelo Partido dos Trabalhadores. Em declaração à TV Câmara, o presidente do PT em Cubatão, Almir Moura, afirmou que trata-se de uma determinação do Diretório Estadual, sendo acatada pelo Partido de Cubatão. O vereador Wagner Moura foi eleito em 2012, dentro do PT. No final de setembro de 2015, anunciou sua saída do partido, devido a discordâncias com a atual administração da prefeita Márcia Rosa, também do Partido dos Trabalhadores. O vereador Wagner Moura falou à TV Câmara. Vereador, qual é o teor dessa citação? O senhor se sentiu surpreso? Não, pelo contrário. É um direito do partido pedir a justiça do mandato, só que é um direito meu também de me defender na justiça. Então, eu tenho meus motivos, porque eu me desfiguei ao partido, e isso eu vou manifestar dentro dos autos do processo, junto com o meu advogado constituído. Então, é um direito dele pedir, é um direito também de mim me defender nesse momento. Estou muito tranquilo, vou fazer minha defesa, e quem vai julgar isso é o judiciário. Com fé na justiça? Com fé na justiça. Eu acho que é o momento, quem mudou não fui eu, né? Você observa as manifestações, a população, todo o país que passa hoje. Então, de certa forma, essa decisão cabe ao judiciário e não a mim. Ah, antes do partido vem o compromisso com o povo. Sim, vem o compromisso com o povo que me elegeu. Então, o povo que me elegeu, o povo que tem direito de tirar meu mandato. O vereador Fábio Roxinho, presidente do PMDB, atual partido de Wagner Moura, falou sobre o assunto. A gente vai responder agora judicialmente, né? Hoje mesmo já estarei reunido com a bancada de advogados do PMDB na estadual, em São Paulo. Daqui a pouco me dirijo para lá, para fazer a linha de defesa do vereador Wagner Moura. Mas ele recebeu ontem isso com maior tranquilidade, já era esperado por todos do partido. É uma prerrogativa do partido do PT, do partido dos trabalhadores. Agora cabe ao PMDB e o Wagner Moura, já uma vez que o PMDB foi citado pela estadual do PT. Então, agora cabe a nossa defesa pelo ingresso do Wagner. Mas a tranquilidade é natural e normal, porque já esperávamos esse posicionamento do partido dos trabalhadores. Já era guardado.